Com o foco no diálogo, a Conferência Nacional de Bispo do Brasil, neste ano de 2021, lançou a campanha da fraternidade. Com o tema diálogo, a gente vai conversar agora com o Frei Cleide Mar, que vai explicar um pouco mais sobre a campanha deste ano de 2021. A campanha da fraternidade está intimamente ligada ao período da quaresma. Na quaresma, a igreja propõe para que todos os católicos intensifiquem a sua vida de oração. E essa oração não pode ser vazia, ela tem que dar frutos, frutos concretos, frutos reais. Nesse sentido, a campanha da fraternidade veio para quê? Para concretizar essa oração. Então, a igreja propõe um tema ligado a um problema, a uma questão social, sobretudo que está presente no momento, naquele momento, e propõe uma reflexão, para que nós, enquanto sociedade, pensemos nesse problema e busquemos soluções concretas, verdadeiras, para a solução ou a diminuição desse problema social. Esse ano, a igreja, ela entendeu que mais do que nunca a gente precisa de diálogo, em todos os âmbitos, desde o âmbito familiar, no nosso âmbito social, no âmbito político, na questão mundial, econômica mundial, então nós precisamos de diálogo. Então, a proposta da igreja desse ano é que todos nós, enquanto católicos, façamos uma reflexão sobre a nossa capacidade de dialogar com a outra pessoa, de acolher a outra pessoa na sua diferença, na sua forma de pensar, na sua forma de ser. Então, não que a gente tenha que aceitar o erro da pessoa, mas nós não estamos aqui para julgar. Podemos condenar o erro e acolher a pessoa. Terá alguma programação em especial a esse momento da campanha fraternal? Bom, esse ano, por causa da pandemia, a paróquia não tem nada organizado, nós vamos continuar falando nas missas, nas celebrações. Depois, no Domingo de Ramos, tem a coleta, que é a coleta nacional da campanha da fraternidade. Assim como nos anos anteriores, esse dinheiro é direcionado, que é coletado, para projetos ligados ao tema da campanha. Então, as pessoas, as paróquias, as ONGs, as entidades que têm algum projeto e apresentam esse projeto, que visa melhorar o diálogo entre as pessoas, então a igreja, através da coleta da campanha, ela financia esse projeto. Agora, falando de quaresma, qual que é realmente o significado desse período quaresmal? Muitas pessoas fazem esse período, participam, mas não têm o conhecimento real do significado. Bom, a quaresma representa, para nós, os 40 dias que Jesus ficou no deserto, em uma oração muito profunda, e lá no deserto ele foi tentado, então ele teve uma luta muito forte contra o demônio, contra o diabo, é uma luta espiritual. Para nós, enquanto cristãos, é o momento em que nós intensificamos essa nossa luta interior, tentando extirpar de nós todo o mal, tudo aquilo que nos atrapalha de viver a nossa fé. Por isso é que a gente diz que a quaresma é um tempo de conversão, um período de conversão. E aí nós intensificamos o quê? A nossa oração, para que nos ajude nesse processo de conversão. O jejum, que é um exercício espiritual, também para nos ajudar dentro desse processo de conversão. E também a esmola, a caridade, para que a gente aprenda a ter empatia pela outra pessoa, dentro da sua necessidade, dentro da sua condição, estendendo as mãos, ajudando também a melhorar a vida dessa pessoa. A quaresma, para nós, é esse período de luta espiritual. A conversão, ela tem que ser buscada todos os dias, mas nesse período da quaresma, nós intensificamos, entendemos assim, que mais do que nunca, nós nos colocamos na presença de Deus e buscamos mudar o nosso interior.